A Arena em São Lourenço do Oeste recebeu o jogo do Futsal São Lourenço diante da Sueva do Rio Grande do Sul, confronto da sétima rodada da Liga Nacional. No vacilo do São Lourenço, Risse roubou a bola e mandou para o gol, 1 a 0 para os gaúchos. Mas ainda no primeiro tempo, Levi escorou para Churrasco, que tentou cruzar. Léo Borges fez contra, 1 a 1. No segundo tempo, o São Lourenço buscou o gol, veio com o goleiro linha, porém o placar não mexeu mais. Final, São Lourenço 1, a Sueva 1. A Sueva em 19º na tabela e o São Lourenço, ainda sem vencer, aparece em 23º.